Vou voltar pra ver se o que eu vim buscar Chega de tristeza, nada de derrota Hoje eu estou vendo, Deus vai alerar Eu tô ligado de ali na bênção Minha família esquina, eu chego lá Jesus tá aqui, eu sinto seu presente E o que eu quero, assim ó Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção Deixa eu sacar a bênção, que eu já te falei Me dá, me dá Deixa eu sacar a bênção, que eu já te falei Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção Se apressar, não dá pra me tocar Vamos abraçar, o Senhor é bom E não te deixe em casa Jesus é forte, santo pônei A lei é maravilhosa para operar E todo teu problema vai cair por terra Quem Deus tiver doente, ele vai morar Fique ligado de ali na bênção Hoje ao teu lado, ele vai passar Olha ele aí, sinta a sua presença Abraço pra um beijo E vamos cantar a cor Me dá Valeu, tem um break pra mim aqui Me dá, me dá Jesus é aquela bênção, que eu canto Chorei Me dá a minha bênção Jesus é aquela bênção, que eu rio Jesus é aquela bênção, que eu rio E não se deixe embora Seu poder é grande e nunca mudou Alguém, eu vou passar na praia do presente E eu, meu restaurante, você curou na plástica Durou a nossa perna, eu vi o que estava no meio E hoje aqui Eu sou na plástica, mixa a bateria Vamos escutar a bateria também Me dá a minha bênção Jesus é aquela bênção Jesus é aquela bênção, que eu rio E eu, meu restaurante, eu rio E não se deixe embora De novo Me dá a minha bênção Jesus é aquela bênção, que eu rio Eu sou na plástica, mixa a bateria Eu sou na plástica, mixa a bateria